Olá pessoal, hoje nós vamos nos divertir aqui com a pintura dinâmica. Vamos ver como é que a gente consegue fazer o efeito de um objeto criando um rastro sobre uma superfície plana e fazendo com que esse rastro se dissolva na medida que ele vai se movimentando. Para isso eu vou usar a versão 3.6.2, mas vocês podem usar qualquer versão. Primeiramente nós vamos adicionar na área uma Mesh Plane. Nós vamos aumentá-la usando a tecla S, 5. Vamos entrar com esse plano no modo Edit Mode. Vamos usar o botão direito do mouse, clicamos em Subdivide e acionamos as propriedades do Subdivide. Aqui em número de cortes, nós vamos deixá-la aqui com 150. Vamos fazer uma malha bem complexa, tá? Eu vou afastar um pouquinho. Vamos voltar para Object Mode. Vamos adicionar um segundo objeto aqui, que vai ser um objeto Mesh do tipo Icosphere. Aumentamos aqui o número de subdivisões da Icosphere. Vamos deixá-la aqui em 5, é suficiente. Vamos usar o botão direito do mouse e vamos aplicar o Shade Out Smooth. Vamos usar a escala usando a tecla S. E temos uma esfera e temos o plano. Para fazer agora a trajetória dessa esfera sobre esse plano, nós vamos acrescentar uma curva. Vai ser uma curva círculo. Olha que o círculo já foi adicionado aqui, tá vendo, pessoal? Vamos usar o S de escala para aumentar aqui o diâmetro do círculo. E para fazer essa esfera circular nessa trajetória do círculo, nós vamos selecioná-la. Aqui na barra da direita, vamos clicar em Constraints Properties, que são as propriedades de restrições, e vamos adicionar um constante chamado Follow Patch. Agora eu preciso jogar essa esfera na trajetória da curva. Então, para isso, eu uso aqui em Target a seleção do objeto círculo e a esfera se posiciona. Eu poderia gerar aqui uma animação automática, mas eu não vou fazer isso, tá? O que eu vou fazer é o seguinte, aumentar um pouquinho a timeline. Aqui no frame 1, eu venho na caixa Offset e repare que ela está com o fator em 0. Então, eu vou utilizar aqui o clique no Animate Properties. Ele gera uma chave bem aqui no frame 1, com essa posição da esfera em 0. Vou mudar aqui a nossa timeline para 360. Vou usar aqui 360 frames. Então, eu vou, com o cursor na timeline, usar o scroll para baixo. Eu mexo essa barrinha, vocês vão ver que eu tenho 360 frames na animação. Eu vou clicar no frame 360 e aqui em Offset, eu vou usar um fator menos 360. Vou deixar menos 320, é melhor. E vou clicar aqui no Animate Properties para ele gerar uma segunda chave. Se eu voltar a animação, dando Player, vocês vão ver que a esfera começa a se movimentar sobre a superfície plana e gera esse efeito aí que vocês estão vendo. Só que eu vou diminuir mais ainda ela. Eu vou usar a tecla S para diminuir e nós vamos agora atribuir a pintura dinâmica para fazer o efeito que nós precisamos. O primeiro objeto vai ser o plano. Selecionamos ele. Vamos vir aqui na opção denominada Physics Properties e vamos clicar em Dynamic Paint. Ele já traz para mim aqui o tipo Canvas, que é o tipo Tela. Esse plano vai ser uma tela de pintura. Então adicionamos esse Canvas. Nós vamos descer aqui com o scroll e vocês vão ver que existe uma opção chamada Surface Type, que é o tipo. Nós vamos usar o modo Displace, que é o modo que vai permitir a gente desarrumar essa malha. Para fazer o efeito de rastro, que vai ser, na medida do tempo, solúvel, nós vamos clicar em Dissolve. Abrimos a propriedade e vamos diminuir esse tempo aqui para um tempo de 150. Ou seja, na medida que a esfera estiver passando sobre o plano, ele vai criar um rastro e esse rastro vai sumindo com esse tempo que nós determinamos aqui em Time. Vamos olhar por cima. Vamos voltar para a posição 0. Selecionamos a esfera e acrescentamos também uma física, que é a Dynamic Paints. Vai vir como Canvas. Nós vamos mudar para o formato Brush, que é o pincel. Ou seja, essa esfera vai pintar essa malha. Então adicionamos o Brush. Se dermos um Play, vocês vão ver um efeito. Displace, a esfera desarrumando a malha que está embaixo. Bem legal, né? E na medida que ela vai andando, repare que o rastro vai sumindo. Está vendo? Esse é o efeito que nós precisamos. Porém, eu vou selecionar a malha. Vamos vir aqui nas propriedades. Vocês vão perceber que, na medida que ele utiliza aqui o efeito, ele cria algo com a resolução muito baixa. Então nós vamos utilizar aqui com o plano Shade Smooth para suavizar mais ainda. mas para suavizar mais o efeito, nós vamos adicionar nessa malha o modificador chamado Smooth. Aqui nós vamos aumentar o fator e vamos fazer o nível de repetição de uma forma que, quando ela passe, fique bem suave aí o efeito que vai ser gerado na trajetória. Então eu posso aumentar mais ainda ou diminuir para dar mais resolução. Controlo esse Auto Smooth e veja que eu tenho um efeito bem legal. Tá, pessoal? O passo seguinte vai ser os materiais para dar um efeito aqui interessante. Então eu vou dar um giro, vou pressionar o botão do meio do mouse, eu vou trazer para a área o objeto lâmpada que eu tinha ocultado aqui e vou trazê-lo para essa posição. Eu vou utilizar nele aqui uma intensidade maior, vou deixá-lo aqui com 2000. Vamos olhar agora pela vista renderizada. Agora nós vamos olhar por cima, vamos estender selecionando esse plano aqui pelo eixo X, SX. Vamos deixá-lo nessa condição aqui. E para eu colocar a minha câmera de frente para a cena, do jeito que eu estou vendo aqui a cena, eu vou vir aqui em View, Align View e vou usar essa opção, Align Active Camera to View. Vocês podem usar Ctrl Alt e o Zero, caso vocês tenham aquele teclado que fica à direita. Eu coloco de frente. Como minha câmera está travada, eu vou ajustar a cena de tal forma que eu consiga, nessa área aqui, cumprir todo o procedimento para eu ver o objeto fazendo a circulação. Está ótimo. Agora nós vamos altar a timeline e vamos entrar no modo Shader Editor. Vou ocultar aqui, clicando a tecla N. Vamos gerar para o plano um material. Ele já traz um material aqui no formato Principle OBSDF. Eu vou diminuir essa opção Roughness para gerar um brilho na superfície, deixá-lo aqui com um fator bem baixo. E para criar um efeito interessante durante o rastro, eu vou acrescentar aqui um converter, que é o nódulo Color Ramp. Vou deixá-lo aqui. Nesse nódulo, eu vou inverter a posição dessas setinhas, clicando nessa setinha aqui, Tools, e vou usar o Flip Color Ramp. Repare que o branco veio para cá e o tom escuro para a direita. No tom escuro, eu vou selecionar, clicar no Color Picker, ou Pick Color, e vou usar um formato aqui com um tom vermelho. Vou conectar. Nós vamos atribuir para o efeito mais um nódulo aqui, que vai ser o Layer Weight, que é o peso de camada. Nós vamos ligar o Facing no Factor. Eu vou aumentar esse fator aqui para 0.93, para que eu consiga ver um pouquinho o rastro. Com o procedimento de ligação aqui feito, vocês vão ver que ele toma uma condição diferenciada. Agora aqui, eu vou utilizar a barra de espaço com o cursor na janela 3D, para fazer aí a nossa dinâmica da esfera correndo sobre essa superfície. Essa tonalidade aqui, vocês podem alterar para qualquer cor, tá pessoal? Pode ser azul, verde. Vocês é quem vão definir qual é a tonalidade que vocês queiram. Agora, selecionando o plano, eu posso aplicar nele mais um modificador de subdivisão, só para dar mais suavização aí no efeito. E aí vocês vão ter algo bem interessante durante o procedimento desse rastro. Notem que na medida que o objeto corre sobre a superfície do plano, esse rastro, ele vai desaparecendo, porque nós usamos aqui na condição física o dissolve, com o tempo que vai permitir a gente controlar a dissolução dele durante o efeito. Espero que vocês tenham compreendido e que possam usar para alguma finalidade que vocês queiram dentro de algo aí na área de trabalho de vocês. Até o próximo tutorial. Meu agradecimento por acompanharem até o final. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho